Roseli luta contra a obesidade há muitos anos. Além de ter afetado o lado psicológico, a técnica de enfermagem também ficou hipertensa por conta do excesso de peso. E vê no novo medicamento uma esperança na luta contra a balança. Eu estou buscando melhorias, para mim, tanto emocional como física. Porque não é fácil lidar com essa situação. Vamos ver, né? Deus está reservando aí para a gente. O coração está cheio de esperança. Está, e muita, muita, mas muita mesmo. Você nem imagina o quanto. A injeção, que deve ser aplicada semanalmente, atua nos hormônios intestinais, acelera o processo digestivo e garante maior sensação de saciedade aos pacientes. E é tida como revolucionária entre os médicos. A proposta que os estudos mostram é que a perda de peso esperada com esse fármaco é em torno de 17% no período de 68 semanas de acompanhamento desses pacientes. De acordo com os estudos clínicos que foram feitos antes da aprovação do medicamento pela Anvisa, um terço de quem tomou a vacina chegou a perder até 20% do peso. Mesmo com toda eficácia, a vacina não vai estar disponível pelo SUS. E quem quiser usar vai gastar muito dinheiro. O medicamento é indicado para qualquer pessoa que tenha sobrepeso com alguma comorbidade ou para as pessoas que já estejam em situação de obesidade crônica. Mas é importante o acompanhamento médico para ter sucesso. Não é só a prescrição médica. Na realidade, todo paciente portador de sobrepeso ou de obesidade deve procurar os profissionais adequados para que ele possa fazer o acompanhamento do ponto de vista de adequação de atividade física, de reeducação alimentar, mas muitas vezes vários desses pacientes necessitam de associar a essas medidas o tratamento farmacológico. E essa é uma droga, uma excelente opção no tratamento da obesidade.